Música Bom dia, mais uma edição do programa Conecta. Nós estamos ao vivo, direto do plenário da Assembleia Legislativa, com informações do Parlamento Catarinense. São 8h45 e daqui a pouco, às 9h da manhã, está iniciando a sessão ordinária desta quinta-feira, com a presença dos parlamentares. Aqui comigo, para trazer todas essas informações ao longo desta semana, e o que deve acontecer ao longo desta semana também, está aqui comigo a jornalista Patrícia Schneider Amorim, que é da Diretoria de Comunicação Social da Assembleia Legislativa. Bom dia, Pathy. Bom dia, Olá, Suélia, a todos que nos acompanham. Lembrando que a nossa transmissão acontece pela TVA, com sinal aberto na região da Grande Florianópolis e Blumenau, e também pelo YouTube da Assembleia. Exatamente, você acompanha ainda outras informações no nosso site, alesc.sc.gov.br. Mas para iniciar hoje a conversa aqui, a gente está recebendo uma outra mulher, que é uma delegada da Polícia Civil de Santa Catarina, que é a Patrícia Zimmermann Dávila. Bom dia, Patrícia. Bom dia. A delegada que está aqui para trazer uma informação de uma exposição muito diferente, que vai acontecer no hall da Assembleia Legislativa, que conta com a participação efetiva de mulheres em ambos os sentidos, de mulheres que passaram por situações difíceis, de agressividade, de algum dano psicológico e até físico, e também as pessoas que atuaram para que essa exposição fosse uma realidade, né? Correto. Polícia Civil, ela traz para a Assembleia Legislativa a exposição às cores de cada vida. São 20 casos de mulheres que foram vítimas de feminicídio tentado e feminicídio consumado. Então, desses 20 casos estão mulheres que sobreviveram ao feminicídio e mulheres que, infelizmente, foram mortas. Desses casos que já transitaram em julgados, eles foram retratados por artistas plásticos, essas mulheres foram todas coloridas em telas, as que sobreviveram contam as suas histórias, as que perderam a vida, os familiares contam a história delas. E o que a Polícia Civil quer mostrar para a sociedade? São vidas que tinham cores e essas cores vão permanecer vivas e retratadas. Não são só estatísticas, porque quando a mulher perde a vida, ela vê um número, um número frio. Então, a gente precisa trazer de volta essa cor, mostrar que essa vida tinha uma cor e essa cor não pode jamais ser esquecida ou apagada. Delegada, e falando sobre violência e dados, desde 2021, aqui na Assembleia Legislativa, a gente tem o Observatório da Violência contra a Mulher. O que o Observatório tem ajudado e colaborado vocês na Polícia Civil, tanto com dados, quanto na prevenção dos casos de violência? A gente tem que deixar claro para a sociedade catarinense que o Observatório é uma referência nacional. Tanto é que ele tem sido levado de exemplo ao Brasil como uma importante ferramenta. Hoje, o Observatório traz números claros e precisos sobre a violência, ele demonstra todo o aparelho de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado como um todo, aparelhamento municipal, estadual e nacional. Então, se você quer uma informação, você vai direto ao Observatório. É comum pesquisadores para trabalhos de mestrado, de pós-graduação, de formação de curso, procurarem entre Polícia Civil, Polícia Militar, Tribunal de Justiça, está tudo ali. Então, as pessoas que querem qualquer informação de número, de dados, de rede de enfrentamento, vai direto ao Observatório, os dados são auditados, os dados são reais, os dados são precisos. É uma rede de transparência, claro, e nada é escondido. Tudo está mostrado ali, é a melhor ferramenta que Santa Catarina tem de dados e também de demonstração de pesquisas, de boas práticas no enfrentamento à violência contra a mulher. É importante salientar, como a Patrícia estava falando, do Observatório da Mulher aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele foi implantado em 2021, em março de 2021, ele já está completando dois anos e é, como disse a delegada, uma fonte de ferramenta, uma fonte oficial de dados sobre o feminicídio, sobre a agressividade, enfim, contra a mulher. Mas eu gostaria ainda de aproveitar a presença de uma delegada que trata especificamente deste assunto para deixar claro que não precisa ser um feminicídio, não precisa ser uma agressão fisicamente visível, digamos assim, para que seja uma agressão. Às vezes as pessoas, e até mesmo nós, mulheres, e os homens também, mal informados, mal educados, não conseguem perceber até onde é um limite que não é violência ou é violência, né, delegada? A gente tem visto que todo feminicídio começa com um ato anterior, uma ameaça, uma intimidação, uma humilhação, uma chantagem, então aí é um momento de interferência. Polícia Civil, ela tem números muito altos de atendimento à mulher. O ano passado, de vítimas por fato, nós estamos finalizando alguns inquéritos, nós passamos de 90 mil vítimas por fato em Santa Catarina. Em 30 dias de operação Átria, a Polícia Civil prendeu 511 homens autores de violência só em 30 dias de operação. Então esses números demonstram o quê? Que muitas vidas são salvas. Esse ano nós estamos com 22 feminicídios de janeiro até o dia de hoje. Esse número é 12% menor que o ano passado, que nós tínhamos 25 feminicídios. Então se nós conseguimos antecipar a violência ao feminicídio, se nós conseguimos interferir os casos anteriormente, isso é muito importante. Por isso é preciso que toda a sociedade esteja atenta e quando perceba uma situação de violência, peça ajuda, denuncie, telefone para o 181, que é o que denuncia da Polícia Civil. Nós vamos chegar até essa mulher, nós vamos interferir nos casos de violência. Se você vê que a mulher está sendo agredida naquele momento, telefone para o 190, a Polícia Militar vai chegar até essa mulher. É importante a gente agir para socorrer essa mulher. Delegada, a gente falou aqui sobre as mulheres, essas mulheres que foram vítimas e que a gente vai ver logo mais nos próximos dias na exposição. A gente trouxe sobre números, abordagem da Polícia Civil para defender as mulheres, mas tem uma outra questão estrutural que é do agressor, que muitas vezes vem repetindo modelos que ele recebeu dos pais, dos avós. Existe algum projeto também para reeducar, para trazer medidas pedagógicas para ensinar esse homem que ele não pode agredir? Com certeza. A Lei Maria da Penha, ela prevê dentro da sua legislação o programa voltado à reeducação de homens. Ela usa esse termo. Polícia Civil tem um programa muito forte que chama Polícia Civil por Elas. Dentro dos eixos do programa, além de ações voltadas à mulher, adolescentes nas escolas, que nós temos esse eixo, a capacitação dos policiais civis, a comunidade, nós temos o programa voltado para homens autores de violência. E ali nós temos os grupos reflexivos para homens autores de violência. Nós já temos esses grupos em funcionamento, como aqui em São José, Tubarão, Joinville. E final do ano passado, nós fizemos a capacitação de policiais civis para que sejam mediadores de grupos reflexivos para homens. Então, são oficinas propostas com 10 encontros, no mínimo, com homens, para que a gente possa rediscutir essa questão de violência. Não é uma escola. O homem não vai lá ficar sentado ou ouvindo palestras. A dinâmica não é essa. A dinâmica é você rediscutir essa situação, você rediscutir os padrões e dar a esse homem uma nova visão. Porque, às vezes, ele vem numa dinâmica familiar, num comportamento repetitivo e é uma questão cultural. As pessoas, às vezes, veem a violência e pensam, olha, isso aqui é só um caso para a polícia resolver. Não. Nós precisamos mudar a cultura da sociedade. Você só muda uma cultura por gerações. Então, por isso que a gente pensa, a polícia civil pensa nas mulheres e a exposição que vai ficar aqui, de 15 a 26 de maio, ela vem voltada para as mulheres. A polícia civil pensa nas escolas, no programa Polícia Civil por Elas nas Escolas. A polícia civil pensa em mudar suas estruturas na capacitação permanente dos seus policiais e na readequação das suas instalações com salas e noas. A polícia civil pensa nos homens agressores porque não é só a cadeia que vai resolver. A cadeia é para o agressor violento que oferece risco para não aumentar o feminicídio. Prende-se muito em Santa Catarina. Agora, nós precisamos também tratar essas famílias, nós precisamos também tratar esses homens. Grupo reflexivo para homens autores de violência, ações de empoderamento para as mulheres e as mulheres que aceitam participar e que têm essa possibilidade porque as mulheres, às vezes, não querem revisitar aquele momento de dor. Mas as que aceitam também têm grupo reflexivo. Isso é muito importante. Delegada, muito obrigada pela sua participação. Eu encerro a nossa entrevista convidando a todos os catarinenses aqui no hall da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no centro de Florianópolis, no Palácio Barriga Verde, conhecido como a Casa do Povo. Vai estar a exposição a partir de terça-feira até o dia 26. É isso, né, delegada? Isso, isso. A exposição vai estar aqui de portas abertas. Solenidade de abertura na terça-feira, às 17 horas. E eu queria agradecer o Observatório da Mulher, do qual eu faço parte, e pedir para as pessoas que nos assistam que visitem a página do Observatório. É um portal rico de informação e que contribua. Isso aqui é voltado para a população de Santa Catarina. O link da página está lá no alesc.sc.gov.br. A partir da página da Assembleia, você consegue acessar esses dados que a delegada está falando do Observatório da Mulher, existente há mais de dois anos aqui em Santa Catarina. Obrigada pela sua presença, delegada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, delegada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E a gente continua falando de ações da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, do Parlamento catarinense. Ontem foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa da Suínocultura catarinense. O coordenador dessa frente é o deputado estadual Altair Silva, do PP. Importante a gente falar que essa questão da suínocultura em Santa Catarina é de uma relevância enorme no que diz respeito a impacto econômico e impacto no agronegócio. O Santa Catarina é um dos maiores produtores, se não estou enganado, é o segundo maior produtor e o primeiro exportador de carne suída. Então, tem uma relevância para o país inteiro e, obviamente, para as famílias catarinenses e para toda essa cadeia produtiva, desde a produção até o embutido que sai lá na ponta, da responsabilidade disso na vida dos catarinenses. Nessa Frente Parlamentar, outros parlamentares pretendem discutir, entre outras questões, a questão da biosseguridade, do manejo animal, que, em resumo, seria como cuidar bem daquele animal para que ele bem tratado chegue à mesa, lá na China, lá na Rússia, aqui em Santa Catarina, de forma saudável, de forma coerente, dentro dos parâmetros da fiscalização. E até a Patrícia estava comentando comigo, né, Patrícia, de que aqui em Santa Catarina é muito diverso a questão do produtor de suínos. Não existe só a grande indústria e não existe nem só a agricultura familiar, né, Patrícia? Sim, exatamente, Sueli. O que ontem a gente percebeu no lançamento da Frente é justamente isso, tentar ter políticas públicas amplas que consigam atender tanto os grandes frigoríficos, que são a maioria em Santa Catarina, mas também o produtor independente, aquele que faz o manejo do animal na própria residência, o familiar, como a Sueli já trouxe. E, lógico, o objetivo, além de ter condições financeiras para desenvolver cada vez mais a tecnologia e trazer alimentação, ração de qualidade para esses animais, também pensando, né, Sueli, na segurança do consumidor final, que somos todos nós que consumimos os produtos. Então, a gente entrevistou o deputado Altair Silva, que é o coordenador da Frente, e também alguns especialistas no assunto que conversaram com a nossa equipe. A suinocultura catarinense é uma das principais fontes da economia do agro. Nós somos o maior exportador brasileiro de carne suína, somos o segundo maior produtor de carne suína, a tecnologia, a inovação fez com que o agronegócio crescesse, e nós temos desafios enormes. Temos várias questões a ser trabalhadas para a nossa suinocultura, que é a questão do bem-estar animal, que está sendo implantado, mas temos que ter uma legislação mais específica quanto a isso, a questão da bioseguridade também nas propriedades rurais, questões tributárias também para o setor, para produtor independente, que nós temos realidades diferentes entre agroindústria, cooperativas e produção independente, nesses frigoríficos. Então, a Frente Parlamentar, ela vai trabalhar todas essas questões, desde a produção até o consumidor final. A criação da Frente Parlamentar, ela busca trazer alternativas, alternativas para que o produtor possa enfrentar um mercado cada vez mais competitivo, necessitando, muitas vezes, de planejamento estratégico de curto e longo prazo, para que a atividade possa retornar aos padrões, como já foi uma vez. Bem, a bancada aí que está formada, essa Frente Parlamentar, que vai defender a suinocultura em Santa Catarina e promover políticas públicas, como a Patrícia trouxe para nós. Mas agora a gente vai falar das redes sociais, arroba Assembleia SC. Bom dia, Thiago. Seja bem-vindo novamente ao Conecta. Bom dia, Su. Bom dia, Pátia. Bom dia, você que está conectado com a gente. Bem, o deputado na rede de hoje é com o Marcius Machado, do PL. O deputado apresentou um projeto de lei que altera o Código de Proteção Animal, visando a proibição da tração animal. Em seu Instagram, arroba Marcius Machado, o deputado fala um pouco mais sobre esse assunto e, para conferir, é só acessar. Já o destaque das redes é sobre a reforma administrativa. Por unanimidade, os deputados aprovaram a conversão em lei das duas medidas provisórias que tratam da reforma administrativa. É um assunto que está repercutindo bastante e você pode acessar o arroba Assembleia SC para saber um pouco mais sobre esse assunto. Por hoje é isso. Eu volto com vocês. Obrigada. A Assembleia está no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E você também pode receber mensagens pelo WhatsApp. Vai aparecer um número aí para vocês. E vocês mandam a palavra sim, conseguem receber essas informações direitinho aqui no teu celular. Antes da gente encerrar, Patrícia, tem um recado sobre audiências públicas, né, Patrícia? Exatamente. Duas audiências públicas solicitadas pelo presidente da casa, o deputado Mauro de Nadal, que vai discutir a instalação da rede trifásica na região oeste. Muito importante para os produtores, para o agronegócio, que acabam utilizando uma rede ampla de energia. Então, vão acontecer duas audiências. Uma está prevista para hoje, às 19h, no Centro de Eventos Municipal de Chaxim. E amanhã acontece na Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Oeste, amanhã às 15h, hoje às 19h. Quem for da região, não deixe de prestigiar. É uma audiência pública, é importante ouvir a opinião de todos os catarinenses. E quem não estiver na região oeste, pode depois acompanhar tudo pelas nossas redes sociais e também pelo site da Assembleia. Como a Patrícia falou, será uma série de audiências públicas, iniciando lá pela região oeste de Santa Catarina. Além dessas audiências, outras audiências sobre a questão de rodovias em Santa Catarina começarão a ser promovidas pelos parlamentares de Santa Catarina. E uma outra série que vai tratar da questão de segurança escolar começa no dia 25 de maio, em Blumenau. Mas para você poder participar e poder ajudar a Assembleia a criar essas ferramentas para melhorar o dia a dia de Santa Catarina, você pode acompanhar as informações nas nossas redes sociais e no site alesc.sc.gov.br. Os deputados já estão se movimentando para iniciar a sessão ordinária que você continua acompanhando ao vivo aqui. Um bom dia para o Tiago e para a Patrícia. E a gente vai encerrando o Conecta de hoje. Bom dia. Tchau, Tiago.